O ovo é um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo. E aqui no Brasil tem quem consuma ovos todos os dias e de diferentes maneiras. Mas esse alimento ainda causa controvérsia por causa do colesterol. Será que consumir ovos com muita frequência pode elevar o colesterol? Olá, tudo bem com você? Começando mais um vídeo por aqui. Pra você que ainda não me conhece, eu sou Patrícia Rodrigues, nutricionista. E hoje vou responder uma pergunta que recebo com bastante frequência. O ovo pode levar ao aumento do colesterol? É importante você saber que o colesterol é um tipo de gordura que o nosso próprio corpo produz. E que é essencial pro nosso organismo porque participa da produção de vários hormônios. Como a testosterona, o estrogênio e o cortisol, por exemplo. Então, ele só se torna um problema quando está em excesso no nosso corpo. Esse excesso vem principalmente da alimentação inadequada. Então, o consumo exagerado de alimentos industrializados, carnes vermelhas, embutidos e frituras. E também do baixo consumo de alimentos mais naturais, ricos em fibras, por exemplo. Outros aspectos que também influenciam são o sedentarismo, o tabagismo e muitas vezes a hereditariedade. Como o ovo possui colesterol na gema, durante muito tempo ele foi considerado um vilão por supostamente elevar os níveis de colesterol na corrente sanguínea. E por isso hoje, muitas pessoas ainda têm dúvidas se o consumo de ovos pode influenciar ou não no aumento do colesterol. Existem alguns estudos que mostram que o consumo de até 4 ovos por dia não eleva o colesterol. Mas é importante ressaltar que nesses estudos foram avaliadas pessoas que tinham uma alimentação equilibrada, com alimentos mais naturais, integrais, com fontes de gorduras boas e com baixo consumo de gorduras saturadas. E também pessoas que praticavam algum tipo de atividade física. Então respondendo a pergunta, será que o ovo pode elevar o colesterol? A resposta é não. Se a pessoa tiver um estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada, prática de atividade física regular, então as chances de o colesterol se elevar devido ao consumo de ovos é praticamente inexistente. Agora, se for uma pessoa sedentária, que não possui uma alimentação equilibrada, que consome mais alimentos industrializados e menos alimentos naturais, então sim, ela tem grande chance de ter o colesterol elevado. Mas não apenas pelo consumo de ovos, mas por todo o contexto alimentar que ela tem. Então se você tem uma alimentação equilibrada, se pratica atividade física com regularidade, não se preocupe com o consumo de ovos, porque não vai influenciar no aumento do seu colesterol. Agora, se você é sedentário e não tem uma boa alimentação, então você tem grandes chances de estar com colesterol alto. Então é hora de você rever seu estilo de vida e começar a mudar já para evitar maiores complicações. De preferência, procure o auxílio de um nutricionista para que ele prescreva um plano alimentar individual, com a quantidade de ovos adequada ao seu objetivo e de acordo com as suas necessidades nutricionais. Certo? Espero que tenha ficado claro essa questão, mas se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários também. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!